Olá pessoal, eu me chamo Anderson Barbosa, sou consultor de vendas na Toyota T-Drive Kit Caraguatatuba, no Serra Mar Park Shopping. Bem-vindos ao canal Toyota é Toyota e hoje eu quero mostrar uma incrível novidade para vocês que é a Hilux 2020 modelo SRX. Para você que deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever ao nosso canal. Bom pessoal, aqui está o modelo que eu falei para vocês, Hilux 2020 modelo SRX e no caso é uma edição comemorativa do aniversário de 50 anos da Toyota no Brasil. Vou começar pela frente desse carro, por conta dessa grade dele que foi mudada, os faróis, colocaram uns faróis mais afilados, maiores no caso e tem um motivo, viu gente? Esse motivo foi que nessa nova versão da Hilux, antes da versão anterior, o intercooler era posicionado atrás do motor, né? E agora esse novo conjunto que está aqui na loja, no nosso estande de vendas, ele sofreu algumas alterações desde o ano 2018. Essa alteração foi qual? Eles tiraram o intercooler da parte traseira do motor e foi reposicionado à frente, próximo à grade. Então eles aumentaram essa grade para que tivesse mais entrada de ar. Então só essa troca desse intercooler para trás, que era antes atrás do carro, foi reposicionado à frente do carro, teve um ganho de eficiência em performance em mais de 25% do que o motor antigo que era 3.0. Agora esse carro está equipado com motor 2.8 turbo diesel, com 177 cavalos e 45.9 torques de força. Então tudo isso foi incrementado nessa nova versão do carro, foi fabricado a partir de 2018 e agora em 2020 ela está com algumas atualizações. Bom, nesse carro à frente dele, como eu falei para vocês que o farol dele está maior, ele tem o DRL diurno que está posicionado aqui nesse filete, né? Então ele tem o DRL diurno no caso, também o farol de LED, que seria o farol principal alto e baixo e também os faróis de neblina, todo esse conjunto ótico do carro em LED, tá bom pessoal? Outra coisa também que tem de novidade nesse carro, é as rodas dela no caso que são aro 18, que é somente nessa versão SRX, que é uma edição comemorativa do carro. Então essa roda aro 18 é somente nesse carro. Ela também, também aqui ó, o retrovisor com acabamento cromado, o repetidor de seta, a maçaneta do carro também com detalhes cromados. Aqui nos vidros, ó, vocês podem ver também que ele tem todo esse acabamento cromado e aí depois também vamos ter o estribo na cor preta, né? Toda essa parte aqui da primeira porta até a segunda porta do carro com esse estribo tem uma altura boa de solo esse carro, viu gente? A altura de solo desse carro é 28,5 cm. Então pra quem deseja fazer off-road, pegar estrada, transpor alguns obstáculos, vai conseguir com certeza transpor esses obstáculos com conta da altura que tem esse carro. E aí no caso, a gente tem como diferencial também, é o controle adaptativo de carga nesse carro. O controle adaptativo de carga, quando você coloca uma carga na caçamba, né, essa carga automaticamente por um sensor, ela é medida. E aí ela verifica quanto de peso que tem na traseira do carro na parte da caçamba. Então e o que acontece? Quando você faz uma frenagem com esse carro, automaticamente esse sensor que fica localizado no eixo traseiro do carro, na parte da caçamba, ela verifica quanto de peso tem e nessa frenagem de emergência, ela é feita com mais eficiência pra não ter a contracarga do peso do carro. Então esse é um detalhe importante. Outro detalhe importante é que esse chassi foi reformulado e na reformulação desse chassi, hoje se puxa no engate desse carro, 3,5 toneladas. Outro diferencial de segurança que a gente tem nesse carro, pessoal, é no caso no teste N-CAP latim, colisão frontal, colisão lateral, esse carro recebeu 5 estrelas. Então assim, por conta do que? Os 7 airbags que vem incluído no carro. Esse carro ele vem com airbag frontal, airbag de joelho pro motorista, airbag lateral e airbag cortina, no caso, que seria em todos os vidros do carro. Então eu queria mostrar pra vocês um outro detalhe, e esse eu faço sempre questão de enfatizar. Eu tenho 1,90m, né? Então eu já regulei o banco dianteiro do carro pra mim, pra minha altura, né? Tá confortável. Eu já sentei aqui no carro, né? E como vocês podem ver, tem um espaço aqui ainda de mais 4 dedos pra encostar no banco dianteiro. Então isso mostra o espaço que tem esse carro referente ao conjunto traseiro do carro. Normalmente nas caminhonetes, né? Eles não tem todo esse espaço na parte traseira. Como vocês podem ver aqui, tem até a saída de ar com ar-condicionado, que é disponível na versão SRX e na versão SRV. Então são detalhes que incrementam esse conjunto desse carro, que é uma liderança incontestável no mercado. Então eu quero mostrar pra vocês também aqui, ó. São um cinto de três pontas pra todos os ocupantes. Um encosto de cabeça pra todos os ocupantes. Também nós temos aqui um descansa-abraço com porta-copos. E agora eu quero mostrar pra vocês a frente desse carro. O que mudou nela, né? Vou entrar aqui, que eu possa me posicionar pra vocês. Então a novidade que tem incrementada nesse carro, que é o modelo 2020, seria no caso a multimídia, né? Essa multimídia que foi instalada nesse carro agora, ela tem como objetivo o cliente tá fazendo espelhamento pra Android, Auto, Apple CarPlay. Tudo isso já disponibilizado nessa multimídia. Como vocês podem ver também, o GPS integrado ao carro, né? E aí uma novidade também que a gente tem referente à mudança dessa multimídia, seria no caso o dispositivo touch da tela do carro. Ela tá com a mídia mais sensível ao toque, né? Como vocês podem ver, eu consigo tá fazendo as mudanças aqui de uma maneira bem fácil, que anteriormente não era feita, né? Então a novidade que foi incrementada nesse carro, aos clientes que ressaltavam ter um veículo com a maior fluidez nessa parte de tecnologia, né? Então hoje o cliente que compra a nova Hilux SRX 2020, ela já tá incorporada no caso, essa nova multimídia, né? Aqui o botão Start-Stop, o seletor aqui no caso da tração do carro, né? O ar-condicionado que seria digital, tomada 12V que são duas, uma do lado da outra aqui. Aí temos também o botão pra poder tá desligando o diferencial traseiro do carro, o assistente de descida e downhill. Também temos o botão aqui de controle e estabilidade do carro. Se você vier aqui pro câmbio, né? Que seria de seis marchas. Também temos o diferencial do botão Eco Mode e Power Mode. O Eco Mode, o próprio nome já diz, né gente? Pra poder ter uma condução mais econômica com esse carro, você vai utilizar o modo Eco. Agora se você quiser uma versão mais agressiva, um carro mais agressivo, com mais torque, aí você vai utilizar a versão Power. Aí temos aqui o descansa-braço, né? Com porta-treco aqui dentro do interior do carro. Também aqui nessa parte do teto, nós temos o porta-óculos, as lâmpadas e também o retrovisor fotocromático. Na parte aqui do volante do carro, que seria multifuncional, nós temos aqui comando de voz. Temos também pra selecionar o computador de bordo do carro. Também temos as opções pra aumentar o volume da rádio, mudar a estação da rádio, fazer atendimento por telefone via bluetooth também no volante desse carro. Essa alavanca que tá aqui embaixo, aqui, seria o controle de velocidade do carro, né? Você pode colocar a velocidade que você queira e o carro faz fazer a aceleração do carro automaticamente. Pra que você pegue a estrada com mais segurança naquela velocidade que você deseja. Então são atributos que tem nesse carro, né? Que deixam realmente ele na liderança há 13 anos no mercado brasileiro de uma maneira incontestável. Então pra você que quer acompanhar as novidades do mundo Toyota, se inscreva no canal. E se você queira negociar veículos da nossa marca, eu estou aqui esperando você no Serra Mar Park Shopping de Caraguatatuba.